Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer compartilhar essa mesa com a Jurema e a Cristina. Bom, o tema é muito grande, não é? E eu confesso que tem duas dificuldades. A primeira é falar para um público heterogêneo. Eu não conheço o público, então a gente não sabe até onde a gente aprofunda e até onde a gente fica. Mas tentei fazer aqui uma abordagem que pudesse não ser muito professoral, embora esse vício, essa prática de ser professor, a gente acaba estendendo muito os temas. E aí entra a segunda dificuldade, que é o tempo. Eu certamente não vou conseguir chegar ao final do que eu preparei aqui. Já aviso a moça da plaquinha que vai ter dificuldades comigo aqui. E também dentro dessa questão de ser professor, o que a gente entende, inclusive, por ensinar, do processo de ensino e aprendizagem, é fomentar o pensamento crítico. Então eu vou fazer um pouco, como fez a Cristina, tentar trabalhar essa questão das contradições do patrimônio cultural, da ideia do patrimônio cultural. A gente até conversava, antes de começar a nossa fala, que isso é o que é apaixonante no patrimônio cultural, é exatamente identificar essas contradições e ver como é que a gente consegue superá-las. E, finalmente, eu imagino que ela falaria sobre patrimônio imaterial e eu falaria sobre patrimônio material. Mas, como é impossível falar de uma coisa sem falar da outra, eu acho que muitas das coisas que a Cristina falou eu vou repetir. E, para o tradutor também, eu devo falar muito de pressa, porque, senão, não dá tempo. Bom, então vamos lá, a gente falar dos antecedentes. O primeiro, a gente tem que lembrar que a Convenção de 2005, ela nasceu muito em função de estudos que a Unesco já vinha preparando, e um deles foi esse volume, organizado pelo Javier Pérez de Coelhar, que é a nossa diversidade criadora. E o foco disso era exatamente a discussão entre desenvolvimento e cultura. A questão do desenvolvimento estava muito na agenda da Unesco por essa época, em função dos relatórios da Comissão Brundtland e da discussão sobre desenvolvimento sustentável. Então, a grande preocupação desse documento foi exatamente discutir as questões culturais nas estratégias de desenvolvimento. E o que ele chegou à conclusão, uma das conclusões do documento, é que o desenvolvimento compreende não apenas o acesso a bens e serviços, mas também a possibilidade de escolher um estilo de coexistência satisfatório, pleno e agradável. Isso vai muito também nas reflexões do Amartya 100, que é o Prêmio Nobel de Economia, que tem um trabalho brilhante sobre a questão do desenvolvimento, e que ele fala, basicamente, aquilo que o nosso cancioneiro popular falou aqui no Brasil. A gente não precisa só de comida, a gente também precisa de arte, precisa de cultura. Ou seja, entender as necessidades humanas como sendo só as necessidades de sobrevivência física é uma noção muito limitada do que é o ser humano. Então, o ser humano precisa, efetivamente, de trabalhar também essa sua dimensão espiritual junto com as suas dimensões materiais. E a gente já começa, então, a unir insoluvelmente o material e o imaterial. E quanto ao patrimônio cultural, um dos estudos que foi feito para subsidiar esse documento, dizia, que foi dessa autora, ela dizia que o patrimônio cultural, como ele é estabelecido correntemente, ele privilegiaria a elite e o masculino, que merecia atenção apenas e respeito apenas o monumental em detrimento do simples, o literário em detrimento do oral, o cerimonial em detrimento do cotidiano e o sagrado em vez do profano. Então, essa foi uma crítica muito contundente que foi colocada, que colocava exatamente essas, já apontava para essas questões que foram discutidas no documento e que depois foram retomadas na Convenção de 2005. Essa preocupação em preservar mais o material, o patrimônio material, em detrimento do que seria o patrimônio imaterial. Mas ainda aí há uma certa confusão, como se o patrimônio material não tivesse em si a dimensão imaterial. E depois os bens a preservar, como sendo aqueles bens excepcionais. Vai ser muito bom falar depois da Cristina, porque ela já me adiantou muita coisa que eu falaria aqui. E, com isso, alargando o leque de bens elegíveis a serem patrimônio, inclusive apontando para a diversidade da produção, tanto material quanto imaterial, o que levaria muito além do excepcional. Uma outra questão que foi muito mostrada nos documentos é a questão de quem decide o que é patrimônio. As decisões, muitas vezes, ficaram ou por uma elite pensante, ou por uma elite econômica, ou mesmo por iniciativas governamentais. Essa discussão de quem decidiria o que é patrimônio também parece fundamental para que a gente possa ampliar o entendimento do patrimônio cultural. E uma outra questão, claro, que não podia deixar de ser colocada, era as relações de patrimônio e economia. E que, muitas vezes, a economia acaba por destruir o patrimônio. E a gente vê, nessa sanha do capital de cooptar qualquer prática que a gente coloca, o capital cooptando o patrimônio. Naquela prática que a gente já conhece. Já que eu não consigo combatê-lo, eu vou assumi-lo. Então, essas discussões, essas reflexões, eles imbocaram na convenção que hoje faz o seu aniversário de 10 anos. E esse documento retoma alguns aspectos importantes. Primeiro, a importância da cultura como coesão social, o que tem a ver com o que a Cristina colocou, de que a cultura é, de fato, a maneira como a gente se relaciona com o mundo. É o nosso filtro de entender e compreender a realidade. Então, essa coesão social é muito dada em função dessa nossa herança comum. E que ela tem uma dimensão diversa e plural. São várias as manifestações culturais. Daí, elas funcionarem também como um fundamento político importante. Na medida em que, se abrigarmos essa pluralidade, essa diversidade de manifestações, nós também estaremos sendo mais democráticos. estaremos também respeitando mais as liberdades individuais. A cultura como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento é no sentido de não desvincular as práticas culturais desse desenvolvimento. E, de novo, as discussões sobre economia e cultura e as possibilidades dessa promiscuidade, em alguns casos. Bom, então, esse é pelo lado da Unesco. Agora, é importante a gente também situar essas discussões no desenvolvimento filosófico, ou desenvolvimento do pensamento que a gente passou nesse tempo todo. O patrimônio cultural, a discussão sobre patrimônio cultural, ou patrimônio cultural como um corpo científico estruturado, nasce ao final do século XIX, junto com o urbanismo, junto com a arqueologia, como ciências estruturadas naquele momento. E nasce num momento em que o mundo vivia um pensamento positivista muito forte, e que desembocou, esse pensamento positivista, que desembocou, ao longo do século XX, na ideia da infalibilidade da ciência, que a ciência, ela resolveria todos os problemas humanos e seria descontaminada das tradições, Ailton, e que fosse descontaminada também de superstições. Então, é importante a gente tentar entender como esse pensamento foi desconstruído ao longo do século XX. O primeiro deles, que a gente gostaria de lembrar, é o que a gente chamou de mudança de paradigma, que veio muito dessa revisão pós-moderna e do pós-estruturalismo. Nesse momento, a gente começou a compreender, através da discussão de vários intelectuais, foi citado aqui o Bateson, entre outros, cito aqui alguns, mas primeiro a ideia da indeterminação, que na física acabou mostrando que a própria ciência era falível, naquela discussão que muitos conhecem sobre a luz, sobre a natureza da luz, se ela seria onda ou se ela seria corpúsculo. E o que o Heisenberg mostra é que o olhar do cientista, ele muda o objeto que está sendo estudado, o sujeito e o objeto. Depois, a legitimação dos diferentes saberes, que foi a discussão que o Lyotard empreendeu, de mostrar que o único estatuto a ser compreendido, a ser aceito pelas comunidades, não seria necessariamente, ou pela ciência, não seria necessariamente só o conhecimento científico. E a suspeita sobre a história, principalmente com Foucault e Legófna, dizendo, mostrando que a história estava sob suspeita na medida em que se imaginasse que a história, ela relataria fatos concretos, exatamente como existiram. Na verdade, o que a gente sabe sobre a história é que ela é uma edição e uma interpretação de fatos feitos por cada um dos historiadores. A gente já discutiu também aqui hoje sobre a participação dos jornais, e a história contada pelo Globo, necessariamente não é a mesma história contada pela Folha de São Paulo, e que não é a mesma história contada por um ou outro historiador. Cada um vai ter a sua própria edição sobre esses fatos históricos. E os diferentes sujeitos que acabam fazendo essas edições. E depois também a recuperação da ideia da memória como uma forma de fonte histórica e que também tem a sua indeterminação. Então, se a própria história é indeterminada, a memória também o é. Isso levou a uma forma de... uma sensação, um sentimento, no final do século XX, ou nas últimas décadas do século XX, e que colocou em xeque a questão da racionalidade científica e substituiu pela ideia da incerteza. E colocou também a presença do sujeito muito fortemente em detrimento do objeto. E ficou difícil aplicar a ideia de verdade. O que seria essa verdade em um quadro como esse, na medida em que a ciência, que era a grande candidata a definir o que era verdade, já não se mostrava mais como a única fonte de verdade. E aí, um dos termos que começou a ganhar corpo foi o conceito de significância, que hoje vem sendo muito usado no patrimônio cultural, de uma maneira geral, a gente vai ver mais para frente. E também a importância da participação social, especialmente com a queda derrocada das esquerdas e dos autoritarismos, das ditaduras etc. Então, o reforço dessa ideia da participação social. Isso, claro, teve reflexos nas nossas discussões sobre o patrimônio cultural. O primeiro deles, o aporte antropológico, como foi colocado aqui pela Cristina, substituiu a ideia de alta cultura, da excepcionalidade, pela ideia dessa cultura cotidiana. A cultura passou a ser uma discussão global, passou a ser um tema global, passou a exigir participação social e ampliou enormemente o leque de bens culturais. Então, não é mais patrimônio apenas os grandes palácios, as igrejas monumentais, mas passa a ser, inclusive, o patrimônio modesto, ou o patrimônio que alguma sociedade, ou alguma minoria, inclusive, considera como significante para a sua própria atividade. E o conceito de patrimônio, então, começa a sentir alguns efeitos. O primeiro é uma crise epistemológica imensa. Essa crise epistemológica é exatamente o que tem nos mobilizado na nossa discussão sobre o patrimônio. Em que bases nós vamos conversar sobre o patrimônio na medida em que as teorias de restauração ou de preservação de bens materiais, elas deixam de ser eminentemente científicas e passam a ser um tema da filosofia. E aí nós vamos precisar de um outro estatuto epistemológico para isso. Alguns autores chegam a dizer que o que se preserva não são os objetos, o que se preserva, na realidade, é a relação do sujeito com os objetos. Nós passamos a entender que o objeto em si, sozinho, ele não é patrimônio. Só é patrimônio porque alguém lhe conferiu esses dados. E uma outra questão importante, também ligada nessa discussão dos conceitos de patrimônio, é a ideia do congelamento. Na medida em que não é possível congelar ad eternum, porque a vida muda, a vida vai transformando as coisas, é a discussão do medo da perda, que levaria ao congelamento, à aceitação da transformação. A transformação, ela existe. Então, como é que nós vamos lidar com isso? O material e o imaterial, que tem suas fontes também nessa discussão de sujeito e objeto. A ideia de autenticidade e verdade. O que é autêntico? O que é verdadeiro? E uma coisa importante também é a ideia de categorização. Nós estamos acostumados a tratar o objeto, a ser o objeto patrimônio em caixinhas. Isso é patrimônio material, isso é patrimônio móvel, isso é patrimônio integrado, isso é patrimônio imóvel. E vamos colocando as caixinhas. Os saberes, as tradições, os lugares. E quando, na realidade, a vida não se processa em fragmentos, a vida se processa em conjunto. E a cultura não vai também ser entendida de maneira fragmentada. E aí, alguns exemplos da prática nossa de patrimônio. O grande problema que Ouro Preto tem com relação ao patrimônio, um dos grandes problemas, Jurema, tem vários, mas um dos grandes problemas é como resolver a questão do estacionamento. Esse proprietário resolveu de forma brilhante. Ele fez uma fachada que levanta para ele colocar o carro lá dentro. Ele entendeu que, se o Ifã está tão preocupado com a questão da imagem da cidade, dela parecer colonial, não tinha importância nenhuma. Na hora que fechar, ficou colonialzinho à beça. Ainda Ouro Preto, uma fonte inesgotável, há décadas atrás existia um mercado do lado da Igreja São Francisco e que o patrimônio considerou aquilo uma coisa espúria e que degradava a paisagem ao local. retirou o mercado e, hoje, nós temos lá uma feira. O nome talvez tenha mudado, mas, no fundo, é a mesma coisa. As nossas cidades chamadas históricas, que também já é uma loucura chamar uma cidade histórica, na medida que todas as cidades são históricas, mas as nossas chamadas cidades históricas, muitas delas vivem um processo muito grande hoje de gentrificação ou de expulsão da população mais pobre em função do capital que traz o turismo. E também por um processo de conservação que é muito baseado na ideia da matéria. Então, as cidades começam a se parecer muito umas com as outras, porque elas acabam expulsando a vida que é autêntica da cidade e colocam o que eu chamo de cidades quase como presépios. Elas funcionam quase como se fossem cenários de si próprias. Elas perdem, sei lá, a autenticidade em função de um suposto modelo de preservação. Existem também algumas questões que são muito interessantes, a questão da identificação do sujeito com o objeto. A gente sabe que a história do Lúcio Costa, que é um dos grandes precursores da defesa do patrimônio no Brasil, ele começou a sua carreira pensando em trabalhar com arquitetura eminentemente brasileira, que é a discussão que se fazia nas primeiras décadas do século XX. Mas logo ele se apaixonou pela arquitetura modernista, a arquitetura moderna que era feita pelo Le Corbusier. Então, o que aconteceu na cabeça do Lúcio Costa? Ele projetou os valores modernistas no passado da nossa arquitetura colonial mineira, considerada a arquitetura, por estar longe da corte, por ter, como vocês sabem, as terras mineiras de produção de ouro, elas foram interditadas à igreja. Então, pouca influência da corte pela distância, pouca influência da igreja, desenvolveria, teria sido desenvolvido em Minas Gerais, uma arquitetura eminentemente nacional, mistura das raças e dos povos que ali trabalharam. Então, ele descobriu os preceitos corbizianos na própria arquitetura mineira. Os preceitos corbizianos. Estrutura independente. A gente tem a estrutura de madeira, que é independente das vedações. O pilotis, está ali o porão. A janela em fita, o muxarabi. Só não tem terraço e jardim. O resto tem tudo. Então, ele conseguiu fazer a ponte entre o passado e o futuro de uma maneira absolutamente hábil, digamos assim. Outros exemplos de situação moderna, esse é o plano diretor de São Francisco, nos Estados Unidos, em que ele deslocou a preocupação funcionalista dos planos diretores nos anos 70 para tentar trabalhar um plano diretor que reforçasse o caráter da cidade, que mostrasse como é que... Ou seja, as edificações, a maneira das edificações acontecerem na cidade, elas seguiriam a personalidade da cidade, ou o espírito do lugar. Uma cidade com uma textura urbana de edifícios muito característica, ela dificilmente conviveria com um tipo de construção como essa. Uma cidade que tem uma forte percepção das suas montanhas, não poderia ver as suas montanhas achatadas pela presença de... As novas construções e o impacto que elas teriam no lugar. Então, elas começam também a preocupar, a mudar um pouco o paradigma muito idealista da arquitetura do urbanismo modernista para uma preocupação mais ligada à paisagem urbana. Essa é a Igreja Kaiser Wilhelm, em Berlim, que ela está restaurada. Agora, para os padrões de restauração nossos, não é exatamente isso que a gente vê, porque falta uma parte dela. A gente não pode dizer que ela está ilegível, só que a elegibilidade dela é outra, não é aquela ligada aos cânones de preservação. O exemplo da Catedral de Córdoba é uma coisa fantástica, da convivência das culturas. Eu fico imaginando se alguém quisesse construir uma catedral católica dentro de um espaço islâmico, ou vice-versa, se os nossos órgãos de patrimônio permitiriam um tamanho contraste assim, na hora que eles fossem ser construídos. E, no entanto, isso é muito emocionante, porque mostra a diversidade das culturas. O Partenon, como talvez vocês saibam, era extremamente colorido. Vai algum restaurador metido à besta pintar o Partenon para ver se a sociedade aceita. A colega de Pirapora, que hoje falou sobre Pirapora, a restauração do vapor Benjamim Guimarães, ela teve um sério problema, porque a discussão que foi feita no IEFA na época é se se manteria o antiecológico propulsão à lenha, a vapor d'água, e se não seria o caso de substituí-lo por uma propulsão à diesel. Esse é um exemplo do ICMS Cultural em Minas Gerais, a distribuição do Imposto de Circulação de Materiais e Serviços, que é um imposto estadual, fomentando políticas municipais, que foi implantado pela Jurema quando ela foi presidente do IEFA, e que é considerado um caso de sucesso, ele é sempre apresentado como um caso de sucesso. Vocês estão vendo o mapa de Minas, e em vermelho todos os municípios que hoje participam desse programa. Muitas contradições. Alguns deles, algumas cidades, fazem tombamento só para arrecadar, porque a cidade ganha mais, grosso modo, quanto mais patrimônio ela consegue preservar ou consegue ter. E algumas outras cidades, algumas comunidades, colocam coisas como bens tombados que são considerados, às vezes, de mau gosto. A cidade de Santos Dumont, por exemplo, fez uma Torre Eiffel em miniatura em homenagem ao voo de Santos Dumont, e ele é considerado patrimônio histórico da cidade. Então, a polêmica que se dá no IEFA hoje é a discussão de até que ponto o órgão estadual tutela essas comunidades, ou até que ponto ele libera para que essas coisas sejam colocadas. Pelourinho, já falei, parece uma contradição expulsar os baianos para poder fazer ali o núcleo da baianidade, mas é o que foi feito. Isso é na região de Nord-Pas de Calais, na França. O que vocês estão vendo aí não é uma montanha, mas uma pilha de estéreo extraída dos buracos das minas de carvão, patrimônio cultural da humanidade. E são montanhas de rejeitos da área minerada. O Espaço Comum Luz Estrela, vocês estão vendo aqui embaixo, é um antigo hospital militar que virou hospital psiquiátrico de crianças, com eletrochoques, aquelas coisas que a gente conhece, os tratamentos psiquiátricos antigos, e que foi, que estava em deterioração, então, grupos de manifestação de rua ocuparam, casaram, os mesmos que fizeram os movimentos para a Copa do Mundo, etc. em 2013, democracia direta e sem lideranças verticais, com horizontalidade na sua gestão, eles ocuparam e estão transformando isso em um centro popular comunitário e já avisaram ao patrimônio que não querem botox, ou seja, eles querem que o patrimônio continue dessa maneira, como está, o que eles vão fazer é consolidar para que não deteriore mais, mas é assim que eles querem. Caso de Montreal, uma igreja, para um país que já não é mais católico e nem tem tanta fé assim, esse caso, por exemplo, em Montreal, virou prédio de apartamento, talvez seja alternativa para as igrejas no lugar onde ninguém mais casa e onde não há mais missa. Ou as reconstruções, a ideia do falso histórico, tudo isso que vocês estão vendo aí, são Paraitinga, Ouro Preto, Varsóvia, Alemanha, tudo isso são reconstruções. É aquilo que o patrimônio, ou aquele termo que o patrimônio criou, que chama falso histórico. Isso aí não é falso, ou seja, é um falso autêntico, porque são autênticos falsos. Então, não faz muito sentido a gente dizer isso, e eles foram importantes, porque a comunidade, assim, o exigiu. Então, aquela discussão do falso histórico do patrimônio, ela também ganha algumas nuances aqui. Esse é um projeto restaurado, do italiano chamado Bardesc, que ele entende que a única autenticidade que é possível identificar num edifício histórico não é a imagem que ele teve no passado, mas é como a gente se depara com ele no presente. Então, para o Bardesc, restaurar significa consolidar o edifício, como ele chegou a nós hoje. E o que a gente precisar fazer, a gente faz, mas sem preocupação nenhuma em fazer com que, respeitando alguma suposta imagem anterior, ou resgatando o projeto original. Uma coisa importantíssima, um conceito importantíssimo que vem ganhando espaço, que é o conceito de paisagem cultural, talvez um conceito que consiga finalmente integrar e acabar com essas categorizações que a gente trabalha, ele também tem sido abordado de forma diferenciada. A Academia faz muitas críticas à Unesco, dizendo que a Unesco tem uma visão de paisagem cultural muito parecida com qualquer outra categoria de patrimônio, e que ela tende a entender como paisagem cultural coisas que são mais imóveis ou imutáveis. Os campos de arroz da Ásia, ou jardins históricos, tipos de Versailles, Aranjoês e outras cidades. Então, quando ela parte para aceitar uma paisagem cultural em plena transformação e com dificuldade de um controle muito rígido, ela tende a não aceitar aquilo. E foi o que aconteceu com o Buenos Aires, que tomou bomba como paisagem cultural, o que levou os argentinos a dizerem que esse conceito é uma broma, é uma piada, é uma enganação. E o Rio de Janeiro soube muito bem dialogar com isso, o que o Rio de Janeiro fez, porque, pelos cariocas, o Rio de Janeiro seria, todo ele, patrimônio cultural da humanidade. Como excluiu o samba, Ipanema, a esquina de Vinícius de Moraes, com o Tom Jobim, como é que a gente vai separar essas coisas? Então, o Rio soube dialogar com isso e conseguiu ser patrimônio da humanidade, porque colocou como área mesmo de proteção aquela mais imutável, e o resto como entorno, como área de amortecimento. Esse é a ISE, que é no Japão, que é um processo de reconstrução ritualística. Vocês estão vendo aqui o templo, ele existe, a cada 20 anos, ele é destruído e reconstruído. Vocês estão vendo aqui o momento em que existe o antigo e o novo. Daqui a pouco o novo vai desaparecer para dar ocasião só ao novo. O antigo desaparece para dar ocasião só ao novo. Isso levou a uma série de discussões sobre a questão de autenticidade, sobre a questão de integridade do bem cultural, que forçou, inclusive, a Unesco a perceber que precisava ter outra relação com esse tipo de patrimônio. Bom, aqui tem vários, eu podia mostrar todos, mas estou preocupado com o tempo. Mas tem casos muito interessantes. Existem, inclusive, propostas legislativas de tornar patrimônio cultural nacional e material a torcida do Flamengo e o chiado do povo carioca. O chiado do povo carioca conta com o meu apoio, o Flamengo, não. A questão da inserção no desenvolvimento cultural, esse é um trabalho que nós fizemos em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que tem uma produção de celas muito interessante, mas que, como as pessoas não andam tanto a cavalo atualmente, tem uma dificuldade muito grande de comercialização. E também a questão do queijo do cerro, que foi um tombamento, um registro de bem imaterial, que é importante a gente lembrar que, quando ele foi feito no IEFA, em 2001, a ideia era exatamente mostrar que a chancela de patrimônio cultural podia ajudar no desenvolvimento econômico e na proteção do pequeno produtor do queijo, que, na época, tinha a sua produção de leite absolutamente barateada pela presença das multinacionais do leite. Então, o queijo era uma forma de ele agregar valor à sua produção. Então, isso foi o que mobilizou, basicamente, o registro do queijo artesanal, no caso do cerro, como patrimônio cultural. Tem uma longa história nisso aí. A viola de coxo, que não usa mais tripa de macaco nem guelra de piranha para fazer cordas e cola. Está transformando para permanecer. A lição que a gente tira disso tudo é que é importante que o patrimônio esteja dentro da vida, que ele trabalhe dentro da vida para que ele crie essa ideia de sustentabilidade, que não seja uma magnificação, ou algo apartado da vida, algo apartado da realidade, em que as pessoas vão, eventualmente, lá, beber um pouco do patrimônio e depois voltar para a vida. Lembrar que a função social do patrimônio é exatamente a formação da cidadania, é exatamente a formação da memória, é exatamente criar essa relação de identidade e pertencimento. Então, se ele está fora da vida, como algo a ser acessado eventualmente, ele não cumpre a sua função social, a função social que a ele é atribuída. Bom, acho que não vai dar para falar sobre a nova agenda patrimonial. Então, fica para daqui a 10 anos... Só porque eu ameacei só daqui a 10 anos. Então, vou tentar falar muito rapidamente o que a nova agenda patrimonial traz. Então, o que a gente vê hoje é que essa ideia desse tripé do patrimônio cultural, baseado na história, na arte, na cultura, IPHAN, PH, patrimônio histórico e artístico, e a ideia de cultura, é uma coisa a ser questionada nessa nova discussão sobre o patrimônio. O Nietzsche dizia que não há fato, só interpretações, o que questiona a história. O Formaggio dizia que a arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte, o que desmistifica a ideia de arte, e até a ideia de que a arte é uma coisa imanente, como se fosse uma epifania de um espírito que baixasse em cada obra de arte. Então, a gente começa a discutir um pouco, a questionar esse objetivismo do patrimônio, é baseado nessa ideia de imanência artística, de documento histórico, o documento como sendo uma prova de verdade. Existem muitos documentos que foram falsificados e que passaram a história como sendo os documentos oficiais de determinadas culturas, ou determinados imperadores ou governantes. E a ideia da estabilidade da cultura, como se a cultura fosse algo tão estável que não pudesse ser modificado, que estivesse sendo ameaçado o tempo todo. Convém lembrar que, há cerca de 100 anos atrás, o samba era considerado algo para ficar na cozinha, e hoje é patrimônio histórico e artístico nacional. Quer dizer, que cultura é essa que não muda? Então, essas são questões importantes. A questão da autenticidade, que eu não vou entrar nisso aqui, mas só, eu não consigo resistir, porque essa é muito boa, isso aqui é da Carta de Brasília, de 1991. Ela chega a uma definição surpreendente de autenticidade, que poderíamos dizer, com base nesse princípio, que nos encontramos diante de um bem autêntico quando há correspondência entre o objeto material e o seu significado. Ou seja, a autenticidade não é mais a concretude do que eu toco, mas ela depende muito dessa relação do sujeito com o objeto. Então, a patrimonialidade não está no objeto apenas, ela é um ato social, e ela depende, para a sua sobrevivência, de uma ética baseada na negociação, no equilíbrio, na discussão, no diálogo e no consenso, o que remete à ideia de sustentabilidade, e a sustentabilidade, por sua vez, remete às discussões iniciais de desenvolvimento e cultura que foram inauguradas com a Convenção da Unesco. Aqui, a função social do patrimônio, resgatando isso, a ideia do patrimônio dentro da vida, que eu já falei, a democratização do bem cultural, a importância do patrimônio não editado, o que eu quero dizer com isso? Tem alguns autores, especificamente um que eu me recordo agora, o Henri Pierre Gedi, que fala que a ação patrimonial é criar uma verdade sobre o patrimônio, e colocar essa verdade como sendo aquilo que tem que ser divulgado para as pessoas. Então, é essa a ideia do patrimônio não editado, que o patrimônio consiga ter uma mensagem tão aberta que as diversas pessoas possam lidar com ele à sua própria maneira. A ideia de inclusão e a ética dessas negociações. Bom, eu vou passar sobre a ideia do desenvolvimento sustentável e a ideia do desenvolvimento cultural sustentável, mas talvez só dizendo aqui que essa ideia é uma ideia importante, se a gente lembrar que a ideia de sustentabilidade não pode ser vista como uma meta a ser atingida, como uma foto imutável no fim do caminho onde nós todos temos que chegar. Na realidade, o desenvolvimento sustentável, ele parte de um respeito ao pré-existente muito grande, mas ele é fundamentalmente um processo em que a gente vai resolvendo isso à medida que a gente vai caminhando, além do encontro das agendas ambiental, social e econômica, e eu acrescento o cultural que a Cristina falou. Então, acho que é importante a gente lembrar de incluir essas questões no conceito de preservação, essa abertura da obra, porque a diversidade não é só incluir como categorias as diferentes manifestações culturais, mas permitir que a gente tenha também diferentes leituras sobre os diferentes bens culturais. E a ideia da gestão da transformação, que as coisas mudam, a gente não consegue evitar isso, a vida muda. Nem nós somos os mesmos, eu não sou mais o que eu era dez anos atrás, nenhum de vocês é. Então, não há como impedir a transformação, mas há sim como atuar na gestão dessa transformação. Então, finalmente, para poder concluir, eu queria realçar esses pontos. Que a diversidade não está apenas nos objetos ou fontes patrimoniais, mas nos diferentes jeitos de olhar. Que há diversidade nos modos de preservar. A gente não preserva a arquitetura do mesmo jeito que a gente preserva uma pintura, do mesmo jeito que a gente preserva uma escultura, e nem do mesmo jeito que a gente preserva um bem imaterial, o que for. Mas aí não se trata de categorizar. Aí se trata de entender o estatuto de cada forma de manifestação. E aí eu já estou falando mais, não é de tombar, mas a questão de como preservar. E preservar a diversidade também é manter essa abertura na compreensão do bem que eu falei, essa ideia do patrimônio sempre ampliado, e o cuidado de entender que o desenvolvimento não é mercado e que cultura não é mercado. Ou, pelo menos, não deveria ser. Muito obrigado. 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 Obrigado.